Falar de amor enquanto a mata chora É luta sem flecha da boca pra fora Falar de amor enquanto a mata chora É luta sem flecha da boca pra fora É Ruto Cara, o chão de Omama Obreu e a chama, Deus da criação Chamando o transe de agona Oi, eu sou Viviana Araújo, rainha de bateria do Acadêmicos do Salgueiro Diz que te sabe, taço de tacape, danço ritual É o sangue que servei a nação Eu aprendi, eu aprendi português A língua do opressor Pra te provar que meu penas... Oi, Multishow! Vem comigo! Taço de tacape, danço ritual A minha história com o Carnaval, gente, é desde criança, né? Desde que eu me lembro por gente Sempre fui apaixonada por Carnaval, né? De uma forma geral E sempre gostei de assistir os desfiles das escolas de samba Desde pequenininha Eu me recordo muito de um primeiro disco que meu pai me apresentou Que foi de 79 Isso é uma coisa que tem muito assim na minha memória Eu tinha 4 anos de idade Isso é uma coisa que me marcou bastante Porque eu entrei pro Carnaval em 1995 Eu já tinha 20 anos de idade Novinha E... E quem me levou Foi um amigo do meu pai Que me levou pela primeira vez numa escola de samba Que foi a Meja Flor No Barracão Na época Milton Cunha Era o Carnavalesco, né? E... Eu lembro bem que ele virou pra mim E perguntou assim Tu tens um biquíni branco? Mas não era biquíni de praia, assim, né? Era um biquíni de passista De fantasia E eu falei que tinha Só que eu não tinha Não tinha E... E aí ele foi lá mexendo em umas coisas Voltou Aí me deu um arquinho de cabeça Com umas 3 pernas azul 3 branca E falou assim Vai, você tá pronta E foi assim que eu fui pra avenida Peguei o meu amigo Bordou um biquíni pra minha mão De lantejoula Né? Que na época não tinha Tinha, mas eu não tinha, né? Pedra, extrace Nada disso Nada disso, gente E aí ele bordou Um paetê Um por um E fez o meu biquíni De... De passista Pra eu desfilar De composição De Carmo Na Beija-Flor Em 1995 Guilherme Aqui no Salgueiro Agora conhecido como Mestre Guilherme Mestre Bateria do Salgueiro Gustavo Oliveira Agora no momento também Igual Guilherme Conhecido como Mestre Gustavo E... Há 5 anos já Nós estamos na frente Da Bateria do Salgueiro Como Mestre Cara, a Rainha de Bateria Ela tem um... Ela tem, na verdade Um papel de Fazer aquela representação Feminina ali À frente da Bateria, né? De sambar De representar Todas as meninas Que tem esse sonho também De carregar O nome da Bateria O nome da instituição Né? E como a Bateria É o coração da escola Acaba que aquele lugar Ali da frente da Bateria Fica bem visado E marcante, né? Então... Cara, dispensa comentários Ela ajuda bastante a gente Sempre junto com a gente A gente se fala Praticamente diariamente Assim Buscando... Buscando De várias formas Ajudar Todo mundo Que esteja dentro da Bateria Aqui, né? Tanto a diretoria Tanto como Os ritmistas Festas E projetos Que a gente A gente cria aqui De uma forma E ela tá sempre junto Chegando junto Pra poder Elevar esse patamar Assim Dos projetos Que a gente cria aqui Também ela tá ali Pra fazer a conexão Do que... Da representatividade Do samba, né? Então a gente tem As três coisas ali O canto O ritmo E a dança Representada Pela rainha Então a gente tem O samba ali Em um setor só E a gente tem Nada mais Nada menos Do que a rainha Das rainhas Como é conhecida A Viviane Araújo E é muito legal Porque a gente Tava aqui Quando a rainha Quando a Viviane Araújo Chegou E foi Apresentada Como rainha A minha mãe Guarda essa foto Até hoje No... No... A coroação dela Foi lá no Cristo Redentor Foi no Cristo Redentor E a gente tava Nessa coroação dela Com a bateria tocando Tinha dez intimistas Dez intimistas Fazendo Uma reportagem Como tivesse recebendo A Viviane Araújo Nos pés do Cristo Redentor Né? Então assim A gente agradece muito também Por todo o trabalho Prestado E tudo que a Viviane Representa hoje Não só pro Salgueiro Não só pra Bateria Furiosa Mas pro Carnaval A figura da Viviane Araújo Como rainha Rainha das rainhas É muito importante E valoriza mais ainda Esse... Essa função Que a gente tem Dentro do Carnaval Que eu vejo Que é importante Né? Como a figura Da rainha de bateria Eu sou Marcelo Pires Sou diretor Do Departamento Cultural Do Salgueiro O mestre louro Que já se foi Foi um grande Mestre de bateria Foi o mais premiado Mestre de bateria O Salgueiro É a escola Que mais tem Um estandarte de ouro De bateria Muito por causa Do mestre de ouro Era um gênio Ele não admitia Rainha de bateria Ele não admitia Ninguém na frente Da bateria Isso foi quebrado Em 2006 Quando ele já Não tava mais na escola Foi um dos motivos Que ele saiu da escola Até o momento Que surge De Viviane Araújo Viviane chegou aqui Em 2008 2008 E em 2009 A gente já é campeão E ela é um arrebatamento Né gente? Viviane Araújo É uma figura Que eu poucas vezes Vi alguém tão carismático Na minha vida Assim Eu trabalhei Por exemplo Na organização Dos Jogos Olímpicos E é Assim Você viu Agora o rei da Dinamarca Que era príncipe aqui Os atletas mais famosos Ela é páreo Pra qualquer um É É uma coisa impressionante Segundo a paciência Que ela tem Né? Porque ela atende Todo mundo Eu já tive Ocasião Que a gente tinha Que inaugurar Aqui o palanque Da bateria E ela chegou Falei Viviane Não tem tempo hoje Vambora Ela falou Não Eu preciso só Eu saio ao banheiro Beleza De macacão Já fiquei Tenso Aí ela subiu Rápido Vambora Vambora Aí saiu ali Na porta Tinha um bando De criança Aí ela Ai Marcelo Eu tenho que atender Aí você vai falar O que? De uma pessoa Dessa Ela 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 tem Muita importância Dentro do Salgueiro Ela é uma figura Extremamente carismática Extremamente parceira É Que já tem A cara da escola Né? Eu acho que Atualmente Assim Todo mundo Associa Viviane Era hoje Com o Salgueiro Eu tenho muito Orgulho De chamar ela De amiga De conviver com ela Pra mim É muito especial É algo assim Que tá muito ligado A minha A minha essência Ao que Ao que eu Eu me proponho Sabe? A fazer A minha dedicação Ao que eu Ao que eu consegui Sabe? Ao longo de todos esses anos Né? Não começando Não começando já A minha alma A minha alma gêmea Na avenida Na avenida No carnaval Sabe? É Como eu falei aqui Eu já passei por várias escolas E fui muito também Bem recebida Sabe? Fui muito amada É Com muito carinho Por todas Até hoje Eu tenho carinho E respeito Por todas as escolas Que eu já passei Mas aqui Eu acho que realmente Foi É É É, né? Foi não É a minha casa É aqui O Salgueiro Meu nome é Emerson Dias Eu sou Há seis anos O intérprete oficial Do Acadêmico de Salgueiro Eu me chamo Rafael Gravimo Estou músico Do Acadêmico de Salgueiro Há nove anos Ei, filho Salgueiro 2024 É rua do cara Defenda dos Yanomamis Bora, Gravimo Bora Na B Na B Na B Nossa luta é sobreviver Na B Não vamos nos render E até me chorar Aê-a E até me chorar Aê-a Meu salgueiro é a flecha Pelo povo da floresta Pois a chance que no gesto É um Brasil coca E até me chorar Aê-a E até me chorar Aê-a E o salgueiro é a flecha Pelo povo da floresta Pois a chance que no gesto É um Brasil coca A minha relação com os meus ritmistas É amizade, sabe? Claro que não são todos Mas é parceria mesmo É de se falar Tem meninas do Chucalho Que me mandam mensagem A gente se fala todo dia Sabe? E como é que está o Joaquim? São pessoas que viraram mesmo meus amigos Os mestres de bateria Então assim, é essa relação mesmo De amizade De muito carinho um pelo outro Eu acho que a rainha é isso É você Você abraçar a escola De uma forma inteira Não só com os seus ritmistas Mas acho que é Eu me vejo não só como uma rainha de bateria do salgueiro Eu me vejo como uma rainha da escola Do salgueiro Que tem essa relação de Com todos os segmentos da escola Que eu amo de paixão de todos Tia Glorinha, a caboclinha Tia Glorinha que faz parte da Lá das Baianas A velha guarda Então assim, é ter essa relação mesmo Sabe? De amor, de amizade Eu sou o Pedro de Abreu Maciel Pedrinho da Flor Comecei lá no Andaraí Descobri a música, o samba Através da Flor da Mina do Andaraí Foi uma escola que eu ajudei a fundar E ali foi meu Aí aí eu ou do samba Onde descobri que eu Tinha condição de compor De viver no mundo do samba O erro desse ano é justamente isso O salgueiro se propôs A abraçar essa causa dos Yanomamis E revelar Todo esse problema Que tem acontecido com a natureza Que é da floresta amazônica O desmatamento A ambição Que continua prevalecendo E essa bandeira O salgueiro abraçou Com muita sabedoria Porque Alguém tem que gritar Entendeu? E o salgueiro Soltou a flecha Agora quem quiser botar o coração A gente vai fazer um carnaval E lá a gente vai esclarecer melhor Qual é a nossa intenção O salgueiro tem uma grande tradição De enredos afro Quem introduziu o enredo afro No carnaval brasileiro foi o salgueiro Mas o salgueiro não tem uma tradição tão grande De enredos de temática De povos originários E aí surgiu essa ideia Do Hutu Kara De falar sobre os Yanomamis Que é um povo muito desconhecido Tem uma filosofia Um estilo de vida Uma maneira de viver Completamente diferente A gente tem a O preconceito de achar Que todos os povos indígenas São iguais E cada povo tem sua característica E o Yanomami é muito diferente A linguagem dele é diferente A forma de pensamento dele é diferente E aí Era um tema muito delicado Não só pela questão De você estar falando De um povo Que você precisa de uma autorização Para falar Quanto da questão Do que eles estão passando Na verdade A gente teve que pedir autorização A Davi Kopenawa Que é o líder deles Ele no início Ficou muito relutante Ele não queria Sobre hipótese alguma Que fosse enredo Mas depois Ele foi entendendo A importância disso E aí Ele comprou a ideia Ele comprou Tanta ideia Que ele veio ao Rio de Janeiro Ele subiu no Morro de Salgueiro E isso é maravilhoso Que aí Quando ele viu A condição Que se vive Em cima do morro Ele associou A condição Que o povo dele vive De dificuldade Não são infelizes Ele fala muito pelo contrário Ele em nenhum momento Quis que a gente Colocasse ele como vítima O povo Yanomami Como vítima Ele fala Nós somos sobrevivendo Nós somos guerreiros E a gente procurou mostrar isso É óbvio que vai ter a denúncia Hoje na capa do globo Mais uma vez Tem uma notícia Que as terras Yanomami Estão sendo invadidas Por garimpeiros O governo já atuou O exército já retirou Mas eles voltam Só fazendo um paralelo O Salgueiro é de 53 Primeiro desfile do Salgueiro Em 54 Em 60 É o primeiro grande desfile afro Do Salgueiro E do Carnaval Que ele falou sobre Os zumbis dos Palmares Hoje todo mundo sabe Quem é o zumbi dos Palmares Está até no livro No panteão da pátria Como herói brasileiro Em 60 ninguém conhecia Ele foi conhecido Através do desfile do Salgueiro Assim como a Chica da Silva Assim como o Chico Rei E agora a gente quer Que se realmente Conheça o povo Yanomami Não assim Ah o Yanomami É um povo indígena Da Amazônia Não A gente tem que conhecer Tem que conhecer O que eles pensam O que eles acham Eles tem explicação para tudo Eles tem uma explicação para tudo Quando eles falam A questão do ouro Para eles não é o valor monetário É uma questão filosófica Que para eles O Deus dele O Mama Enterrou O ouro veio do céu E ele enterrou Como uma base De sustentação Dessa terra Que a gente vive Então quando você Tira o ouro Você está enfraquecendo A terra E faz sentido Você está vendo A mudança climática Os problemas ambientais Então a gente tem muito A aprender com eles Então é uma troca Muito bacana Eu não me vejo sem carnaval Eu desde pequeno Eu amo isso Sempre estava batucando Na geladeira Em casa Onde eu passava Num botequim Tinha samba Eu encostava Mesmo pequenininho Eu já parava ali Para ficar ouvindo Aquele pequeno pedaço de pano Que pode não significar Nada Muita coisa Para algumas pessoas Para a gente Que é da escola Acontece muito Da pessoa A gente apresentar a bandeira Dar a bandeira Para a pessoa beijar E a pessoa Por exemplo Nunca beijou uma bandeira E ela se emocionar E chorar E ela ficar muito Sabe Emotiva com aquilo